Robert Mugabe, ex-ditador e presidente do Zimbábue, fez uma loteria nacional, véspera do Natal, e não é que ele ganhou 100 mil dólares, que era o prêmio da loteria? Que incrível a sorte do presidente do Zimbábue! Essas coisas acontecem na vida de Zimbábue. E no Brasil, o presidente da Fê Comércio do Rio, Orlando Diniz, que patrocina um curso em Brasília chamado IDP, o homem está preso, precisa de um habeas corpus, entrou com o habeas corpus, foi para o Supremo, um ministro do Supremo deu o habeas corpus, que sorte incrível do presidente da Fê Comércio do Rio, que patrocina um curso chamado IDP, que sorte incrível! Quem é este ministro? Você tem ideia? Quem é o ministro financiado, que solta o seu financiador com habeas corpus dentro do Supremo? Tem ideia? Comente aqui! Comente agora! Comente aqui nesse instante! Sou o professor Luiz Flávio Gomes, pré-candidato a deputado federal por São Paulo, obrigado por curtir minha página, obrigado por compartilhar este vídeo! Vamos lá! Fala um pouco de sorte! Sorte é incrível! Presidente do Zimbábue, que sorte! Caiu para ele a loteria, só ele ganhou 100 mil dólares! Presidente da Fê Comércio do Rio precisava tanto de um habeas corpus, o homem estava preso, botou o habeas corpus no Supremo, olha a sorte dele! Ele caiu com o ministro especial do Supremo, outro habeas corpus, e lá o rei do ônibus do Rio também bota o habeas corpus e lá vai lá! Caiu com uma pessoa muito ligada à sua família, foi inclusive padrinho de casamento! Que sorte! Paulo Preto, operador financeiro do PSDB, caiu também com o ministro do Supremo! Quem é esse ministro? Comente aqui! Agora, você quer participar do nosso movimento Quero um Brasil Ético? Agora, nesse instante, quer participar, vai exercer sua cidadania vigilante? Escreva agora! Agora, pelo meu WhatsApp, escreva agora! Quero um Brasil Ético! Escreva! Estamos juntos! Avante, avante! Mas eu quero ver seus comentários!